E aí Você morra um parfado Voco, voco Salve, salve galera! JN Silva na área, mais um vídeo Opa, transgarrou Mais um vídeo aí no canal JN Silva Aqui em Gustala Finalzinho de tarde aqui em Ouro Preto Tempo fechado, típico da cidade Época do ano, nós estamos no mês de abril Galera está fazendo aquele churrasquinho ali De boa É isso aí, hoje é sábado, né? Feriado também Então é isso aí, a galera gosta de fazer aquele churrasquinho É bom, né? Uma boa ideia, como se diz Tempo está parecendo que vai chover Mas eu acho que agora não Mas frio está fazendo demais Nossa Senhora Se vier Se esfriar mais, igual está planejando Só essa jaqueta aqui não vai segurar não Vamos lá, né? Aí galera, quem acompanha o canal aí Já é inscrito Se quiser deixar aquele joinha aí pra Pra representar, né? Família JN Família JN está na área aí Rumo aos 5 mil inscritos É nóis Se Deus quiser A meta em breve será abatida Depois dos 5 Partiu aos 10 20 30 50 100 E vai indo até 1 milhão Quem sabe Só tentar, velho Trabalhar bastante Uma hora chega lá Pode desistir Graças a Deus eu faço o que eu gosto Não cabe desistir aqui Não tem desistência Desistir de fraqueza Que não existe Tem na barra ali Jogar futebol Tem um joguinho ali Do time do Imperial Time de Chiqui, né? Vou jogar a coisa ali na barra E é nóis Como eu falei, galera Nos vídeos anteriores aí Eu tenho poucas opções De gravar vídeo aqui De motovlog Então eu vou adicionar aí No conteúdo do canal Um evento que tem aí Na cidade Que eu gosto também De participar Que é a batalha de rima Eu vou começar a gravar Eu vou começar a gravar os MCs Fazendo as rimas deles lá As batalhas lá E vou começar a postar Com uma certa frequência Aqui no canal Beleza? Então Nada Então vai ser frequente Esse tipo de vídeo Espero que gostem Igual eu falei Nem todo mundo gosta O canal Inicialmente Ele é de moto Mas pode ser que Aí a galera Que gosta de moto Pode não gostar Desse outro conteúdo Mas igual eu falei Eu sinto muito Mas É pra ter conteúdo mesmo Porque é difícil Manter um canal Só de vlog Uma vez que eu moro Na cidade do interior Com menos de 100 mil habitantes É uma cidade Com poucos Quilômetros quadrados Quilômetros quadrados De O tamanho dela Ou seja Eu já explorei O máximo que eu pude Aqui na cidade Invento até rotas Igual aqui agora Estou inventando uma rota Eu poderia estar passando Por um outro lugar Que eu já passei gravando Eu estou inventando uma rota Pra passar Pra estar tendo conteúdo Pro canal Beleza? Então Realmente está ficando Cada vez mais difícil Ter conteúdo Mas eu não vou deixar De gravar nunca Então Por isso que eu vou trazer As batalhas Aqui pro canal Vou estar trazendo Alguns tutoriais Vlog Vlog Tutorial Já tem no canal Já há mais tempo Mas a batalha É um pouco que novidade Mas enfim Aí só pra galera Ficar Mas eu vou Separar tudo em playlist Vai ficar tudo separadinho Pra se assistir Só o que gosta Beleza? Vai ter a playlist Separada aí Dos vlog Dos moto vlog Dos tutoriais Eu vou Abrir uma playlist Separada Só pras batalhas Beleza? Entendeu galera? Aí vai ficar fácil Pra todo mundo entender Igual eu falei Eu não quero excluir Ninguém Nenhum inscrito Nenhum fã Igual eu falei Os que vão chegar Pela batalha Pode ser que gostem Do canal Na parte de moto Pode Mas pode ser que não gostem Vai gostar só da batalha Vai ter o conteúdo Então vai ter o conteúdo Pra eles assistirem Os que se ação Do motovlog Pode ser que fique Só no motovlog Ou Goste também Do conteúdo Ou assiste Pelo menos Em questão de Consideração a mim Entendeu? Mas de qualquer forma É só deixando um aviso Aí Beleza? Eu vou parar o vídeo Aqui Como eu falei Eu vou jogar Aqui na barra Agora Eu vou parar o vídeo Aqui Mas é isso aí Mais uma vez Eu peço Que deixem um like Se não Quem já é inscrito E quem não é Deixa o like também Porém se inscreve No canal Se gostou realmente Desse vídeo Gostou do conteúdo Se é isso Que você procura assistir No seu dia a dia Se gostou Deixa o joinha E inscreve no canal Porque no mínimo No mínimo Tem um vídeo por semana Mas eu tento Mandar muito mais De 3 a 4 Beleza? Então é isso aí galera Até a próxima Valeu Fui!